Olá gente querida, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem graças a Deus. Eu sou a Diozinha e você está no canal Cantinho da Cozinha. Voltei aqui para gravar mais um vídeo e hoje eu vou trazer um pudim delicioso de limão. Bora lá então ver os ingredientes desse pudim. Não vai ao fogo, não precisa de ovos, não precisa de calda. Para fazer ele eu estou usando esse limão aqui, se não ao invés de um taiti. Então aqui é maria mola, uma caixinha de maria mola de coco. Ela já está aqui. Uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e o suco de limão. Eu estou usando 150 ml, tá? E 200 ml de água quente para dissolver a gelatina. A água já está fervendo. Bem quente mesmo, vou colocar aqui. Gelatina da maria mola. Agora vamos colocar a maria mola aqui. Agora vamos dissolver bem. Gente, é uma delícia, muito fácil de fazer, prático. Aqui é só misturar aqui para ter tudo e levar na geladeira. Então vou estar colocando aqui agora no liquidificador as duas caixinhas de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. Fazer assim que aí nós aproveitamos todo o leite condensado, desperdicionado. Agora vamos estar colocando 150 ml de suco de limão. Opa! Ai meu Deus do céu! Agora vamos estar colocando a gelatina. Ah, maria mola. Gente, está vendo? Maria mola. Agora vamos bater bem aqui por cerca de 2 minutos e meio. Fomos que eu já bati aqui. Aqui, essa forma aqui, ó. Já coloquei um fio de óleo. E passei com o guardanapinho. Para não pregar. Já vamos estar colocando aqui. Não fica com gosto de óleo, não. Agora é só levar para a geladeira. Mais ou menos de 7 a 8 horas. Tá bom? Então tá, depois eu volto para o nosso pudim prontinho. Nosso pudim de limão. Bom, meus queridos, nosso pudim ficou, ó, prontinho. Pudim de limão. Agora vamos desenformar aqui. Vou estar usando a faquinha para passar aqui. Dos lados, para soltar mais fácil. Entra o óleo. Vou estar passando para esse prato aqui. Bom, meus queridos, desenformei, ó. Ficou um pouco descentralizado. Não tem problema, não. Agora vou colocar aqui umas raspinhas de limão. Vamos, queridos. Vou estar tirando aqui, então, um pedaço dessa delícia. Vem aqui, ó. Que maravilha, ó. Gente, é super cremoso, refrescante. Ó. Tá vendo o tanto que é cremoso? Hum! Bom demais esse pudim. Então, tá, meus queridos. Essa é a minha receitinha de hoje. Esse delicioso pudim de limão. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. Aqueles que não estão inscritos, mas também meus vídeos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Me agradecer a todos. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.